O rotamento entre Varginha e Três Corações na MGC 491 deixou uma pessoa ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro, capotou e acabou caindo na margem do Rio Palmela. A vítima de 48 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levada para o Hospital Bom Pastor em Varginha. Um homem de 42 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na MGC 383 em Maria da Fé. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Lavras, na BR-265, um carro capotou e pegou fogo. Segundo os bombeiros, o motorista de 46 anos disse que ao pegar o celular no console do veículo, perdeu o controle e capotou. A vítima teve ferimentos leves.